Fred Silveira, o programa é seu. Exatamente, Silveira. Nós acompanhamos durante praticamente a tarde inteira aqui, né, conversando com os bombeiros, aqui na casa também, conversando com a irmã, que participou também diretamente dessas buscas desde o primeiro dia, como eu disse agora há pouco, no sábado, quando o Rony desapareceu, e a família passou o sábado, domingo, e somente ontem eles conseguiram, então, esse apoio que foi fundamental dos bombeiros que chegaram no local, inclusive registraram o momento em que eles encontram o Rony no estado que nós já vimos aqui, realmente bastante debilitado, muito machucado, o Rony está aqui ao meu lado, junto com a irmã, com a sobrinha, a família toda está aqui, esse é um momento de muita alegria, naturalmente, até porque o final dessa história, graças a Deus, é um final feliz. Mas antes de conversar com o Rony, Silveira, eu pedi até para ele aqui, para ele levantar comigo aqui, Rony, para a gente mostrar, Silveira, só para que você em casa tenha noção, Rony, a gente pode mostrar as suas costas? Pode. A gente pode mostrar aqui, o Rony vai virar, Silveira, para mostrar aqui, qual é a situação do Rony aqui, eu vou junto com a sobrinha, você me ajuda aqui? Silveira, olha só, isso tudo aqui, Silveira, era o Rony deitado lá no local onde ele ficou, são os espinhos lá do local, insetos que picaram ele, ele está com o corpo praticamente desse jeito inteiro, a testa, as pernas, os braços, as costas e também a parte frontal do corpo. Nós quisemos mostrar, Silveira, para que a gente possa ter uma noção, Rony, pode sentar de novo aí, o Rony ainda está muito debilitado, já comeu a comidinha de mãe, está bem melhor, mas, claro, ainda bastante debilitado. Para você de casa entender, o Rony, ele teve há cerca de um mês um derrame, e ele tem dificuldades hoje de trabalhar, mesmo assim, ele foi atrás de trabalho, porque precisa viver, precisa de dinheiro, e ele foi trabalhar. Lá no local, Silveira, acabou não dando conta desse serviço e acabou sendo deixado para trás, ele foi chamado para arrancar a mandioca, numa região a cerca de 25 quilômetros aqui da capital. Rony, foram momentos de desespero e de angústia, e agora há pouco, no intervalo, você falou para mim que lá o negócio foi feio, boa noite. Lá foi feio, eu pensei que ia sair de lá morto, porque não tinha condições, todo jeito que mexia, eles fiam machucando. Quando que você percebeu que eles tinham te deixado lá? Você falou para mim que ouviu o barulho do motor do carro sendo ligado. Eu ouviu o barulho do motor do carro sendo ligado por volta de meio dia. Eles foram embora e te deixaram? Foram embora e me deixaram para trás. Ninguém falou nada? Ninguém falou nada. Agora, quem que é esse homem? Você falou para mim que você já conhece ele há um bom tempo, inclusive já prestou outros serviços a ele. Já prestei serviço para ele, o nome dele é Edmar. Mas ele nunca te deu um motivo? Você não sabe por que ele teria te deixado ali? Não sei. Agora, Rony, me conta uma coisa. Lá no local, o que aconteceu? Você teve dificuldade de trabalhar, naturalmente, por causa do teu problema. Eu tive dificuldade de colocar, mas ainda fiz a carga do caminhão. Ainda conseguiu completar o teu trabalho? É, um pouco. Houve um conflito, uma briga, uma discussão entre vocês? Não, não discutiu nem nada. Você saiu de lá para ir beber água? Saí para beber água. Quando você está longe, escuta eles indo embora? Escuta eles indo embora. Agora, por que você acredita que ele fez isso com você? Ah, eu tinha covardia, porque eu não dei conta de fazer o serviço. E aí ele decidiu fazer isso? Deve ter sido ele. E qual foi a sensação que você teve quando você escutou o pessoal gritar o teu nome? Porque a tua irmã, ela chega logo depois com os bombeiros. É, aí quando gritou o meu nome, eu repetia o nome também, do mesmo jeito. Eu gritava Rony, eu gritava Rony. Para ela ouvir? Para ela me ouvir, me localizar. E você ainda tinha forças para isso? Ah, meio fraco, mas estava... Estava dando conta. Estava dando conta. Agora você me contou que ficou dentro de um buraco, né? Eu caí dentro de um buraco cheio de espinhos. O local lá era de difícil acesso, né? Local difícil acesso. O rosto também bastante machucado, os braços. E ali, você me contou, inclusive agora há pouco, que tentava dormir, mas para todo lado que você mexia tinha espinhos. Tinha espinhos. Não tem pomo lá. Todo jeito lá, para você andar lá no meio, você se machuca. Agora, cara, você falou para mim que nunca pensou em passar por isso. Não, nunca pensei, né? Porque eu sempre trabalhei, sempre fui trabalhador, eu sempre ajudei o próximo. Pede. Nunca pensei em passar por isso. Naquele sábado, pois não, Silvia? Silvia, tem uma pergunta para você, eu vou repassar. Primeiramente, a humildade de um homem, né? Independente de qualquer coisa que tenha, viu, gente? Mas e a humildade de um homem que se porta com tanta simplicidade, num ao vivo, num link ao vivo, para falar de um momento sofrido e ainda assim consegue estampar serenidade no rosto, é sinal de uma pessoa que não quer vingança, que não quer briga com ninguém, só queria estar mesmo no seio da família. Eu queria que você perguntasse para ele, para mim, Fred Silveira, no momento em que ele ficou ali, abandonado, o que que passava pela cabeça dele? O que que ele imaginava que iria acontecer? Exatamente. Rony, a Silvia pediu para te perguntar, naquele momento que você estava ali, naquela tarde de sábado, no dia inteiro de domingos, nas noites que você passou, o que que passava na tua cabeça? Ah, eu só pensava que ia morrer ali, né? Que dali não tinha como mais eu sair, não tinha mais força para levantar, não tinha como eu sair, minha perna estava presa debaixo de um pau, né? Aí, não aguentava. A tua preocupação ali era justamente em não sair de lá? É, não saiu, eu pensei que se você saísse lá, era morto, né? Você imaginava algum momento que a família ia conseguir te encontrar ali? Ah, eu falei que minha família ia atrás, minha irmã sempre preocupou muito comigo. Mas, a esperança era a última que morreu, mas pensei que não só ia sobreviver, não. Foi muito desesperador, né, meu irmão? Foi muito desesperador, até o bombeiro mesmo falou que se eu ficasse mais a outra noite lá, não ia suportar. Não ia suportar, ia morrer. Não tinha nada ali, absolutamente nada, nenhuma possibilidade de sair. Nada, nada, não tinha possibilidade de sair de jeito nenhum. Aí o bombeiro chegou, me ajudou muito, tenho que agradecer muito a eles também, que foi eles que me localizaram lá e conseguiram me resgatar. Ótimos profissionais. Prédio. Graças a Deus, hoje você está aqui dando essa alegria para nós. Graças a Deus, né? Prédio Silveira. Segura, por favor, esse ser maravilhoso com essa família. Eu vou tentar explicar a cronologia do que teria acontecido e eu já volto contigo. Eu preciso daquela imagem, o Kleberson, dos dois homens caminhando, inclusive aqui o Rony e uma outra pessoa. Eu preciso dessa imagem específica. Você pode procurar, não tem problema. Por quê? Quando a família, não é essa imagem, é que eles estão na rua, tá, Kleberson? Esse aí já é o resgate dos bombeiros, eles estão numa rua. Quando a família sabe que o Rony foi trabalhar ali na Seasa, a primeira coisa, essa imagem, obrigada, Kleberson, a primeira coisa que eles fazem é ir até a Seasa. Ah, chegou para o patrão, suposto patrão, falou assim, cadê o fulano, cadê o Rony? Aí eu não vi o Rony. A família, incansável naquela esperança, falou, não, está errado, porque teve gente na Seasa que falou que tinha visto o Rony. A família começou a fazer o quê? Puxar as imagens próximas ali da Seasa. Foi quando percebeu que o Rony estava com outra pessoa. Chegaram nessa pessoa, conseguiram dar uma rocha ali, um aperto, que então acabou delatando toda a situação. O Fred Silveira, eu achei realmente a família de uma sensibilidade, de um amor, porque hoje em dia, você não vê amor entre família. Então você vê uma família, agora que não desistiu do Rony, mesmo sabendo que ele estava doentinho, poderia ter acontecido uma fatalidade, imaginou que poderia estar vivo, e está vivo aí do lado, Fred. Exatamente, Silvia, esse foi um ponto muito importante, nós conversamos agora há pouco com relação a isso. A irmã, está aqui ao meu lado, a Rosângela, que não desistiu. Ela esteve lá na central de abastecimentos, logo que sentiu falta do irmão, o pessoal disse que não tinha visto o Rony, mas ela não desistiu, porque você acreditava que ele estava bem, estava em algum lugar e você tinha que procurar, não é isso, Rosângela? Boa noite. Boa noite, Silvia, eu acreditava sim que ele tinha ido para o SEASA, porque ele não vai em nenhum outro lugar. Mas quando chegou lá, ninguém disse que viu? Não, todos falaram que lá ele não tinha ido, até mesmo o rapaz que tinha levado ele. E aí você decidiu, depois disso, buscar as imagens do circuito de segurança, que foram fundamentais para encontrar o Rony. Isso, porque antes de eu buscar as câmeras, eu andei bastante, eu, meu esposo, a minha filha, de carro, procurando por tudo que foi lugar, não encontramos. Então, eu busquei as câmeras, começando da rua próxima aqui da minha mãe, até chegar no SEASA. Agora, lá também você chegou a conversar com um rapaz que levou, que é um rapaz que o Rony presta serviços. E você tinha uma preocupação, Rosângela, porque o Rony, depois do problema que ele teve de saúde, ele, de vez em quando, tem umas crises de convulsão. E vocês estavam com medo disso acontecer lá, porque se acontece lá, não tinha ninguém com ele. Se ele não tiver um socorro rápido, ele morre. Então, essa era a minha preocupação. Tanto que eu já pensava, só que não ia encontrar ele com vida, porque eu tinha medo. Agora, Silvia, um ponto muito importante que me chamou a atenção hoje, quando eu cheguei aqui na casa, é que mesmo diante de toda essa situação, eu encontrei uma família que tem um coração gigante. Cadê a mãe? Cadê a dona Maria? Dona Maria, fica aqui, por favor, atrás. A dona Maria, a irmã, a sobrinha, todo mundo que está aqui. Porque você me disse, a irmã me disse, Silvia, que mesmo com tudo isso, vocês não pretendem acionar a polícia para o rapaz que levou o Rony. Por quê? Porque eu acho, assim, que só o fato dele ter visto que ele ia matar meu irmão, isso aí já vai fazer com que ele sofra, entendeu? Porque ele sabe que ele fez uma maldade, ele mentiu que não tinha levado ele. Então, eu acho que vou deixar para Deus. Está aí. Olha, Silvia, realmente é muito importante, parabéns a você, parabéns à sobrinha que está aqui ao lado também, à mãe, à dona Maria e ao Rony que está aqui para contar esse final feliz dessa história. São histórias que a gente faz questão de contar porque o Rony, hoje aqui, a gente pode dizer que é um milagre, né, Silvia? Com certeza. Obrigada, viu, Fred? Mas, ó, não vai ser com a família? Tem que ser feita uma denúncia à polícia. Não se faz isso com o ser humano, muito menos com o animal, com ninguém, né? Obrigada pela sua participação.